Tu contaste uma história, não sei se podes contar lá aqui, em relação à última Michelin que recebeste. Para já, para quem não sabe, o que é uma estrela Michelin? Podes explicar muito sucintamente o que é o conceito. Toda a gente já ouviu falar, não é? Volta e meia é notícia, aliás tu foste notícia agora recentemente, por teres ganho a segunda estrela. O que é que é a estrela Michelin e a importância que tem no meio gastronómico? Portanto, o Guia Michelin é uma empresa de pneus. É um guia muito antigo. Fazia roteiros para as pessoas passarem, passaram por bem, diziam que naquele roteiro, deve comer aqui, vai comer ali, então começaram a ser restaurantes bons. O Guia Michelin é talvez o guia mais reconhecido do mundo. Que dá o restaurante recomendado, depois dá o restaurante de uma estrela, depois dá o de duas e depois dá o de três. Portanto, não deixa de ser um guia. Como há o que é uma boa mesa, que é o guia português. Só que é um guia de facto muito reconhecido e que traz clientes de todo o mundo. E traz clientes muito específicos. E traz uma coisa maravilhosa aos restaurantes, que estes restaurantes têm uma parte económica muito pesada. E o que é que traz as estrelas Michelin? Traz essa gente que vem de propósito para comer e vem à espera de ter uma experiência. Portanto, também vai gastar. Acresce muito a faturação. Então, para teres uma ideia, na primeira estrela aumentei 20%, 20 e tal, e na segunda 26, 27. A mais. Portanto, sem mudar o teu serviço. Portanto, é exatamente o mesmo. Portanto, tens legitimidade para isso. Exatamente. Ok. É só o único guia que faz isso. Ok. Não deixa de ser um bom guia para a nossa autoestima. Mas também, é preciso também dizer o seguinte, se calhar há pessoas que sabem outras não, e já agora disse aqui, que a estrela é dada ao restaurante. Não é ao chefe. Não é ao chefe. Embora o chefe Rui Paula está dentro desse restaurante, a estrela é de boa nova. Assunto a estrela é de boa nova. O chefe Rui Paula vai-se embora, deixa o restaurante, não leva estrela nenhuma. Ok. O chefe que chegar à boa nova vai ter a responsabilidade de manter ou não as duas estrelas. Exato. E o chefe Rui Paula vai para o outro, tem que ter, ou se quiser continuar nesta senda, tem que ter a capacidade de ganhar a estrela outra vez no restaurante X, ganhar a segunda no restaurante X e assim. É assim que isto funciona. Não deixa de ser o chefe Rui Paula, neste caso. Que tem um mérito. Que tem um mérito também. Sim. Mas é bom que se faça este apontamento aqui. E já agora, importa também esclarecer que há critérios para uma estrela, há critérios para duas estrelas. E há critérios para três. Para três. E o que se avalia é, portanto, isto é, vai-se acumulando. Na primeira estrela o restaurante tem que ter... É sempre a comida. Exato. É sempre a comida, mas não só. Não. É sempre a comida. Em todas as estrelas é sempre a comida. Não. Numa terceira estrela, por exemplo, a comida é uma coisa que tem que ser muito mais fora da caixa. Pode ter o mesmo sabor, tudo direito, mas uma forma surpreendente que os conceitos, que o conceito ainda seja mais bem definido. Ok. Ou seja, conceitos bem feitos e que a comida, de facto, seja muito boa. Mas, por exemplo, o serviço. Já vou lá. Ah, pronto. Isto também é importante. Também é importante. Isto é assim. Quem é que vai a estes restaurantes? São pessoas. Muitos até são milionários. Sim. Muitos têm chefes em casa para cozinhar só para eles. O que é que eles querem? O que é que eles esperam no restaurante de três estrelas? Ser surpreendidos. Ser surpreendidos. E aí é isto que conta. Tudo bem. As casas bem têm que estar imaculadas. As louças têm que ser bonitas. Tem que estar tudo limpo. Os vinhos de uma boa garrafeira. Os copos adequados. Já sabemos isso, mas isso até faz... Isso até há restaurantes que não têm estrelas. Têm-se tudo. Agora, a surpresa. É isso. Aí é que entra o fator artístico, se calhar, do vosso trabalho. Exatamente. E a terceira estrela não há mais do que isso. Ainda mais surpresa, mais fora da caixa, mais o cliente dizer assim... Tu almejas isso ou não? Almejas, claro. Almojavas a segunda? Claro. Trabalhavas para isso? E contavas ter aparecido mais cedo? Ou ela apareceu sem esperar? Ela apareceu assim. Eu comecei a perceber, eu achei, quando abri o DOC, pronto, comecei a faturar. O DOC foi o primeiro, aquele restaurante que me deu o reconhecimento. Passado um ano e meio, toda a gente falava no DOC, no país, que é Sudouro. E percebi logo que não ia ter estrela nenhuma ali, porque aquilo era só gente. Mas eu não tinha dinheiro, não é? Portanto, eu tinha que atender pessoas. E então ainda me passou pela cabeça, quando abri o DOC, que foi logo a seguir, ah, neste é que eu vou ter a estrela. Só que nem era uma coisa, nem era outra. Continuava a ter muita gente e eu percebi também a determinada altura que isto não é este o caminho. Porquê? Porque eu no DOC, quando me meti na cabeça, estava no DOC, me meti na cabeça aquele à estrela, não deixava de fazer coisas. Pá, não digo que fossem cópias. Ok, mas era parecida a alguma coisa? Era parecida a alguma coisa, não era meu. Quer dizer, nem era aquela comida que eu sei fazer bem, de conforto, tradicional, até bem apresentada já, mas também não era. Quando eu percebi isto, disse assim, olha, isto para se ganhar a estrela não é nada deste caminho. Eu próprio. Eu vou ser livre. e vou fazer o que quiser. Agora vou continuar a ganhar dinheiro, até porque eu preciso ganhar dinheiro. Claro. Neste entretanto, nós dois somos 90 pessoas a trabalhar. Claro. E tens ingredientes caros e tens tudo caro e estamos a falar num nível de... Claro. Veio aparecer, entretanto, apareceu a Casa Social da Boa Nova, já andava ali a ser conversado e disse, ali é que vai ser. Mas vai ser como achar que deve ser. Não no sentido de arrogância, não no sentido de ser mais com os outros, tanto que eu abri o restaurante ainda mais este caminho, porque agora é só peixe e marisco. Quando ganhei a primeira tinha a carne também. E eles nem gostam de grandes mudanças, mas dizem, não é este o caminho. E foi sendo sempre assim. Isto para dizer o quê? Quando eu deixei de estar obcecado... Foi quando ela surgiu. Foi quando ela surgiu. Portanto, eu deixo aqui na nossa conversa que não vale a pena andar a buscar com nada. Portanto, ainda bem que fiz o caminho de engregar clientes. Tenho clientes e hoje, com este Covid-19, a prova é que tenho a mão dos clientes portugueses, são os portugueses que ainda me estão a dar algum dinheiro. Portanto, sinto-me abençoado por isso. A Casa Chata está sempre com muita, muita gente, desde que abri dia 2 de junho. É só portugueses. Não é barato, mas é só portugueses. Portanto, acreditam na nossa casa, na nossa comida. Nos outros restaurantes também aparecem pessoas portuguesas, clientes que eu tenho há muitos anos. Outros novos, mas muitos antigos. Tudo porque é uma... Agora estou naquela fase, em termos de comida, a dizer assim, eu sei que é isto. Ou seja, o doc tem comida tradicional, como tem um prato de autor, mas sempre ligado a coisas que me dá prazer, que eu sei que as pessoas vão gostar. E identificar-se? O doc, cada vez também mais memória, memória, não é? Tipo uma pá de cabrito, batatinha à volta espargada numa travessinha de cobre, bem feita a pá de cabrito, cabrito bom, ou um pão valagareiro, sei lá, pratos assim, ou um arroz lavagando também numa tachinha de cobre, ou uma lula recheada com migas da alheira. São estes pratos assim e depois na boa não faço aquele conceito de peixe-marisco. Sou feliz, estou calmo, estou tranquilo, em termos gastronómicos, e as coisas surgem. Não surgiu só este ano, até foi um ano, tirando lá o Covid, era um ano excelente para mim, não é? Fui chefe do ano, fui... ganhei os prêmios todos que eu ia ganhar cá, portanto. Além de ter o único restaurante português a ter a segunda estrada. O que não é tranquilo é sempre que eu posto, cada vez menos, devo dizer. Eu tenho a sorte, eu conheço o César Bissos, uma sorte, é um privilégio eu poder ter acesso a restaurantes como o teu. Infelizmente nem toda a gente pode. Se calhar, não é? Nós podemos ir todos os dias. E ainda bem que não posso. Eu acho que tem que ser uma coisa especial. Se fosse milionário, era tentador. Agora vou todos os dias a restaurantes de Michelin e tudo. Não, não, se calhar não ia. Ah, se calhar não ia. Mas há sempre o perigo de banalizar, não é? E eu gosto de ser uma coisa muito especial. Mas eu faço questão, como de resto partilhei quando fui ao restaurante recentemente. E há sempre alguém, sempre, que faz o comentário pejorativo. Eu li os comentários. Mas é normal que assim seja. Sim, eu quero... Como é que é a tua reação quando a malta... Ah, isto não alimenta nada. Eu vi algo. É pá, que as aquelas coisas são entradas, eu não sei o quê. Sim. Ainda há um preconceito que não alimenta, que é estupidamente... caro e não é merecedor, porque as pessoas associam o preço à quantidade, não é? Vêem o que é também um engano. Tu foste lá e pagaste a conta. Sim. Por acaso pagaste a conta? Podemos falar disso. E a verdade, visto que é comeste. Sim. Pagaste exatamente o que estava na carta. Não passei fome. Não, é impossível. É impossível passar fome. E até nem foi um preço... Era o preço que estava na carta. Sim, sim. Por isso é o Rui Onas que... Sim. É o preço que estava na carta. Então, eu respondo... Tu é que deves responder a essas pessoas? O que é que tu comeste? Vê a sobremesa. Comer aquela sobremesa já no fim já é preciso... Aquela rabanada já foi assim. Já foi assim e tal. Ai, graças. Porque o maco da carne que comeste era bom. Porque aquela lula... A lula atende bastante. As vieiras eram mais delicadas que fez de Manu. Não é? Depois comeste aqui uma coisa muito delicada com o linguine e pá pá. Mas alguém dizer, mesmo que come muito, que passa fome, não sabe. Eu acho... Eu... Não é estar agora a ser chato para as pessoas. Eu acho que não conhecem o restaurante. Primeira coisa. Há o preconceito. Já está lá o preconceito. Então, para acabar o preconceito, tem que ir ao restaurante. Um dia juntam um dinheirinho e vão lá. Sim. Porque a gente... Sim. Esta coisa de não se poder ir ao restaurante é mentira. Eu tenho muita gente... Olha, vou-te contar o que aconteceu ontem na casa de já. Eu emocionei-me. Não mostrei. Ainda bem que estava de máscara. Porque me emocionei. E é bom às vezes a gente emocionar-se. É ótimo. Não chorei. Não chorei. É verdade. Mas me emocionei-me e me emocionei-me mais um bocadinho. Até porque o restaurante estava cheio. Então era assim. O filho e os pais. Chamou-me à mesa. Queria falar consigo, não sei quem. O casal impecável, ele também. Temos de falar de que dados? Os pais 60, ele 30 e muitos. Portanto, não era nenhum... Ainda mais. Sabe, eu... Admiro o seu trabalho. Pá, 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 pá. Elogiado. Quem não gosta. Claro. Eu juntei, durante um ano, o dinheiro que eu vou aqui gastar hoje, para presentear-me a mim e aos meus pais. E é para lhe agradecer. E não estamos a falar do DOP, estamos a falar da Casa de Chá, que é o mais caro mesmo. Pediu os manos, tinha a pedir. Fez a refeição dele. Ele comprou... Eram três vouchers. Para o pai? Não. Ele comprou os vouchers para o pai, e depois ele foi, pagou também, para acompanhar os pais. E quando ele me diz, eu juntei o dinheiro todo, durante um ano, para vir aqui, como é que começou a ficar? E agradecer a comida? Acredito. Nem imagina o prazer que estamos a ter. E, portanto, as pessoas podem ir ao restaurante. Não podem ir sempre. Certo. E, portanto, antes de falar-se a pouco, se a muito, se é o que for, tem que vivenciar a experiência. Porque realmente existe esse preconceito. Quando se come pouco, eu falo de mim, poderá haver restaurantes assim? Acho que é difícil. Mas, por exemplo, mesmo na Casa de Chá, há um menu de 21 coisas. Quando chegam às sobremesas, já andam ali a patinar. E o de 12 já acrescenta, certas coisas são mais pesadas. E se forem para o menu de 6, que é dentro do mesmo menu, nós temos o cuidado de aumentar a proteína. Portanto, fome é uma coisa que não existe. Eu quero acreditar, eu não sei, eu tento, é uma palavra muito feia. O que a indesneia quer comprar, não é para não dizer aqui a palavra inveja, mas às vezes, eu acho que é as pessoas arranjarem uma desculpa para não tentarem, ok? E acharem que... Então são pessoas que não estão, no fundo... Não têm sensibilidade? Não têm sensibilidade ou não gostam mesmo de comer, é como te digo. Hoje há muito, de ir a sítios, não para comer, ninguém está nem aí para a comida. Irrita-me, sabes? Irrita-me. Tu sentes isso muito nos seus restaurantes? Sim. Na Casa de Chapos? Não, não, lá nos meus não, mas eu sei que há pessoas que vão a certos restaurantes, que eu não vou falar os nomes, que sei que estes restaurantes não servem para nada, a comida não é boa. Ok. Eu podia mencionar aqui de Lisboa, não sei quanto. Mas isso não seria... Como não seria? Claramente, eu sou elegante. Sim, claro. Gigante. Claro. Agora, mas eu sei que as pessoas vão lá, e tem muita gente, mas vão para outras coisas, não é para comer. Outros, pá, nunca foram, não fazem ideia, se fossem percebiam, portanto, não sei, não sei. Outro, por falar, por falar, também há uma coisa que dizem. Já dizia um amigo do meu pai, mais mal que falem de ti, bem ou mal, mas que falem. Sim, do que te ignorarem. Exato. Gonçalo, o coxo da Holanda. Olá, Lorde. Equipa maluco. Eu gostei destes nomes. É, pá, é maravilhoso. É uma alegria... Eles nos chamam assim, não é? Não, não, não. O Gonçalo chama-se mesmo Gonçalo. Gonçalo. Aqui há a liberdade das pessoas se auto-adviarem. É uma alegria ter um famoso com o mesmo apelido que eu. Ele deve ser Gonçalo Paula, com certeza. Gosto muito do seu restaurante na Folgosa. Boa. Perto à terra do meu pai. Logo pensam que sou da família do chefe. Pois, se ele é Paula. Pois, já percebi. O que preferem? O bom e velho tasco de petiscos barra enchidos, queijos, conservas, ou uma bela mariscada com tudo o que têm direito? Abraço a todos. Eu respondo isso facilmente. então. E tu também deve ter essa opinião. Eu acho que uma coisa não tira a outra. Justamente. Eu acho que... Não tem... São duas propostas diferentes. Depende da circunstância, com quem estás, da altura do dia, da altura do dia... Da circunstância, da altura do dia, do que é, do... Exato. Já tive mariscadas com tudo o que tive direito. E soube-me tão bem como um tasco com petiscos enchidos, queijos e conservas. Um maravilha e um bom vinho. Portanto, não há resposta para isso. Não há resposta. Agora, a única coisa que eu acho é que seja o tasco, seja a mariscada, que seja um bom tasco e um bom restaurante de mariscos. Porque, para mim, pode ser um conceito das eras. Os conceitos das eras têm que estar definidos para. E agora, vou aprofundar mais a coisa, Lui. Porque tu... A profundar, porque tu tens restaurantes que têm um nível muito alto, a vários níveis, e são para ocasiões especiais. Boi, tiveste aqui uma situação que me contaste agora. É a importância de ir com as pessoas. Uma boa refeição é também as pessoas com quem vais, não é? Pode ser uma boa refeição sozinho, mas nunca tens uma boa refeição com uma pessoa com quem não tens empatia nenhuma, porque não é o prato que vai salvar a experiência. Talvez o vinho atendendo a altura para a canteira. Exatamente. E achas graça a tudo. Porque tu já deves ter assistido com certeza a casais que têm ali uma oportunidade de ter um momento extraordinário. Casais, ou até um grupo maior de pessoas, mas normalmente são casais, onde se percebe que a refeição não está a ser prazerosa justamente porque a relação é prazerosa. E tu sentes isso de certeza porque tu és daqueles chefes que vai e que tu sentes ali a energia da sala, tu fazes questão em falar com as pessoas. Quantas vezes isso já está a acontecer na tua vida? Muitas. Muitas. Não tem conta. Essa parte que abordaste, por acaso nunca me fizeram a sua pergunta. Que é a pergunta de se comer com companhia, pá 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 pá, tu foste mais incisivo, ou seja, disseste que comer é isso, estarmos bem, tanto nos bem no tacho como nos dando fino, podemos estar bem com qualquer lado. Se a companhia for boa e se é isso que se quer, está-se bem, a comer uns queijos ou não sei o que, é como a comer o marisco, como a comer o manu de prestação, o que for. Mas tu foste mais concreto, que é casais que não estão bem. Principalmente casais que não estão bem. Tens muitos nos seus restaurantes, não é? Muitos. Casais que não estão bem. Aniversários ainda por cima. Tipo choro, determinada altura começas a chorar, vão para a casa de banho, já tive pessoas que a meio foram-se embora, ficaram sozinhas na mesa. Cenas, já houve cenas. Cena, cena. Já tive, isto de tristezas. Assim, casais que é triste, está a ver? Foi qualquer coisa triste, não deram bandeira, a não ser levantar-se e ficar sozinho na mesa. Ou dizer, afinal estou mal disposta, mas já percebemos que a má disposição é, mas de educados. Como já tive casais, tive um, que, bem conhecido do Porto, muito, muito conhecido, uma pessoa catedrática, que estava a comer dá o morrameza para a mulher, a mulher começa a chorar, mas copiosamente e nós tivemos que pôr no sítio, não é? Esse aí foi o contrário. Na altura estava lá o Hugo, que agora tem o chefe, olha, foi o que te atendeu no DOP, o Hugo, o dos rios. O Hugo de canção? Sim, que é chefe de sala, de canção. Sim, sim. Esse, foi ele que estava na boa nova, disse, Hugo, vais ali à sala e põe no lugar. E põe no lugar, mas já disse, não é que não faz isso. porque eles têm que mudar toda a experiência. Não, parou a sala toda, é evidente. E ele foi lá, ainda começou, então fui eu, e disse, olha, o senhor aqui não vai comer mais nada, põe-se lá fora, se faz favor. Então foram-se embora, pagou a conta, foi-se embora e depois estava lá fora e a gente foi espreitar no estacionamento e ele entra para o carro e a mulher não entrou para o carro, chama-me um taxi. Com medo, com certeza, de entrar para o carro. É muito complexo isto, porque nós estamos a associarmos, ah, só vai quem está muito bem na vida, só vai quem está muito bem na vida, não, o estar bem na vida não é o ter a capacidade de pagar as suas confeções. Exatamente, o estar bem na vida é um conjunto de coisas muito lata. E tu tens, e tu tens essa experiência regularmente. Tenho várias experiências. Bruno Pinto pergunta, olá malucos, primeira vez no Patreon do maluco, muito obrigado Bruno, para apoiarmos aqui o maluco, beleza, e logo com um convidado de excelência. A minha pergunta é simples e para os dois, qual a primeira mixórdia que vos vem à cabeça depois de uma noitada em que chegam a casa a altas horas da madrugada e dá aquela pequena grande larica, quem nunca, não é? No meu caso posso dizer que bolachas Maria com leite são a minha perdição. Forte abraço virtual aos dois, PS, forte abraço também aos meus ídolos, Ninja das Caldas e Dona Padalhaca. Isso são dois dos nossos patronos que já começam a ser aqui uma referência quando fazem perguntas. Quem nunca, não é? Tu és daqueles chefes ou daqueles cozinheiros, tu és um chefe que cozinha, que nem todos os chefes cozinham. Isso também é outra questão. Claro, também. Há muitos chefes hoje que são mais empresários, nada contra. Nada contra. Mas não põe a mão na massa nem a colher de pão no tacho. Já te aconteceu isto, seguramente? Não sei se tens um prato, daquele prato que funciona sempre às duas, três da manhã enquanto chegas a casa. É, geralmente coisas com gordura. Tipo? Tipo, sei lá. Olha, ovos, ovos. Ovos é aquela base. Eu gosto. Gosto logo porque me acalma. Ou outro dia, que se for uma noitada muito grande só outro dia a coma, Coca-Cola e um hambúrguer. Uma coisa desse género é bom. E não tomo caso. Às vezes não há nada, não é? Sim. Às vezes assim, queijo, aquele queijo da vaca que ri. E assim com umas bolachas também vai, sei lá, o que é que há. Mas depois tu tentas fazer uma coisa mais composta. Não, não, não. Não quero tentar fazer nada. Eu quero... Que é ser matar o bicho. Matar o bicho. Ok. Porque assim, porque as minhas... Onde é que estás noitada? Se é a minha... Estás noitada? As altas horas da madrugada? Quando há altas horas da madrugada a coisa não vai bem. Há outras prioridades, não é? Não, é que é que... Para ser altas horas da madrugada mesmo, assim, tarde, é porque eu já vou de lado. Então, é o que vier à rede a peixe. É mais ou menos assim. Mas geralmente coisas com gordura é bom. Pois, porque é que calmam logo, não é? Calmam logo a... Às vezes só tens chocolate. Adoro comer chocolate. Ok. É a única coisa. Chocolate negro. Sabe, a bolacha daquelas com chocolate negro. Mete assim, quatro ou cinco para acalmar. E aquilo baixa-te logo. Baixa-te logo a... Baixa, baixa. Tenho esta curiosidade. Eu não sei se há um padrão de procedimento no que toca a inventar pratos porque é também nisso um chefe, não é só isso, mas é sobretudo isso, não é? Ele pode ser um grande empresário, pode ser um grande líder, coisas importantes quando se é chefe, mas a essência... É cozinheiro. É cozinheiro. E a essência é criar pratos. Certo. Certo. Como é que tu funciona? Eu costumo dizer que um chefe tem que ser cozinheiro. Certo. Primeiro. Depois de ser cozinheiro é que pode ser chefe ou não. Uhum. Ok. E o chefe implica... Ou seja... Implica... O chefe é gestão, o ser de um bom time lida, essas coisas todas. Mas antes de tudo tem que ser cozinheiro. E o cozinheiro... Ah, eu pensei que a distinção fosse também... Um cozinheiro é aquele que cozinha. Tem que cozinhar, mas aquele que cria... Estamos a falar de chefe de cozinha, se não é chefe dos correios. Exatamente. Mas quando se passa a um patamar de criação, que é aquilo que se pretende que é o mais difícil de um chefe, não é? Sim. Inventar um prato, reinventar um prato. Sim. em última instância, dar o nome a um prato. Sim. Tipo o Sr. Brás que inventou o bacalhau a prato. Sim, sim. É isso que estás a dizer. Ou o Sr. Dozeé do Pipe criou-se o... Certo. Como é que isso funciona contigo? Já aconteceu por acidente? Certeza absoluta. Certeza que já criaste pratos por acidente? Sim, alguns por acidente. Ainda agora, pediram-me uma coisa com sardinha. Dizem-se a sardinha no pão. Foi logo... Mas não vai ser uma sardinha no pão, não é? Pois. É sardinha no pão, mas... Mas o nome dei logo assim. Sim. Porquê? Porque eu estava a selar a sardinha... Não é a selar. Estava a flamejar com uma sardinha para cair o pingo no pão. Sim. E lembrei-me de quê? Logo. Vepa, está a ficar aqui o pingo para fazer. Vou aproveitar este pingo. Não era para ser assim. Este pingo já fica aqui. Ok. Pronto, então dei-lhe sardinha no pão. Isto é uma coisa muito simples agora. Criar um prato é muito recetido. É a parte pior. É o terror. O terror hoje em dia, para mim, é a boa criação. É tipo criar um prato, mas que os pratos não defraudam o cliente. E tem um processo. E fala-me disso. Às vezes é mais simples. Tens horas para isso? Tens um sítio para isso? Tens uma equipa para isso? Como é que isso funciona? Temos dentro da nossa equipa três ou quatro pessoas só. Eu e mais dois, três. No máximo. E como é que funciona? Como é que é o processo? Começamos. Depende do restaurante que é, não é? Cada um tem uma coisa específica. Tem uma linha, não é? Tem uma linha. Então, isso começa logo por aí. Mas imagina-nos na casa de chá, toda ligada ao mar. Agora nós, o que é que queremos cada vez mais? Já dá muito tempo para cá. Pegar em pratos com cariz tradicional, não é? Mas há pratos que não dá, não é? Está sério? Há pratos que não dá? Não, há pratos que não dá. Quando a gente não quer perder-se para não perder a memória. Dá-me um exemplo de um prato que seja impossível. Impossível não há nenhum. Sim. Não dá aquele... Aquele apelo. Não é óbvio. Não dá aquele coice na cabeça quando se prova. Não há impossíveis nesse aspecto. Às vezes na beleza. Há pratos feios. Não dá para apresentar bonito. Dá-me um exemplo. Dá-me um exemplo. Sei lá. Sem ofender o prato em si. Inclusive à portuguesa. Para mim não dá. Já houve quem reinventasse. Não, interessa, mas não dá. Não dá porque perde-se um bocado o coiso, sei lá. Uma feijoada também já reinventei. Vinha toda numa coxa de frango. Não é a mesma coisa. Até estava bonito, mas não é a mesma coisa. Deixa de ser a feijoada. Deixa de ser. Está lá, está lá, mas não... Não é por aí. É quando... Eu acho que é muito mais fazer o que é e apresentar-se de uma forma diferente. Como eu apresento lá um cherno que agora faço com batata doce. vem no papel, tem uma etiqueta, abre, vem o cheiro. Ah, eu vi essas imagens. Pronto. E talvez por aí. E isto de ser criativo e não... Que o prato seja bom, que nos enche a alma, que tenha sabor, que tenha memória, que tenha memória, que tenha uma condição sine qua non. E depois, e depois, que marque a diferença na apresentação, nisto, naquilo, é difícil de fazer. Demora. Portanto, a memória, para mim, tem vários fundamentos na minha cozinha, estão escritos. Mas o primeiro fundamento é a memória e a minha principal fonte de inspiração. É aquilo que distingue. O que é... Porque a memória não é só o que nos deram a comer. Ou que a gente sabe que esta comida sabe a isto. A memória é a memória das viagens, das paisagens, das leituras, das pesquisas. E das pessoas. Das pessoas. A memória é muita coisa. E nós, claro, tendo sempre presente o que nos deram a provar e o que a gente foi comendo ao longo da vida. Mas se juntarmos depois isto tudo só assim é que vai o processo criativo vai. Muitas vezes o processo criativo começa, por exemplo, temos este prato e temos que apresentar uma comida neste prato. Pode começar assim. Um prato físico. Prato físico. Como é que nós vamos... Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos pintar este quadro. É um quadro, no fundo. Tens um quadro. Temos que pintar. É isso? Exatamente. Por exemplo, estás a ver aquelas ameijões, uma ameja que tu comeste? Tu falaste. Essa ameja, há umas amejas, essas grandes, eu trouxe-as do Recife e há aqui umas amejas de mergulho que também há desse tamanho. Eu disse, vamos apresentar aqui num snack o... E o prato é esta ameja. Eu vou arranjar as amejas grandes e o prato é este. Então fiz lá a bolhão-pato. Claro que depois toda a técnica está lá. Bolhão-pato, disto, daquilo, o sabor está todo lá. Quando a gente come aquela colher, epá, isto é amejas a bolhão-pato. E é só um chote, praticamente. E é isso que é difícil. E que tu conseguiste comigo, Rui. Eu sei. Eu já falei aqui algumas vezes. Já fui de propósito. Foi para fazer essa voz agora mais. Epá, mas estramado porque foi uma coisa que nunca me tinha... Não, mas é giro, saberes o que é que eu estou a dizer para perceber melhor. E talvez consiga transmitir melhor aos nossos amigos. Eu nem sequer sei explicar o que é que me aconteceu, que memórias é que me apelaste, mas eu quando provei aquela colher com as amejas da bolhão-pato cabiam numa colher, numa colher. Numa colher de chá. Epá, eu tive vontade de... Emocionei-me. Não chorei, mas emocionei-me. Claro. Porque desbloqueaste aqui umas memórias quaisquer. Desbloquei. E porquê? Porque a ameja da bolhão-pato, o senhor bolhão-pato, não sou a bolhão-pato, a ameja da bolhão-pato, é um prato transversal ao país todo. Transversal ao país todo. Portanto, não é aquele prato específico daquela região. É um prato que toda a gente tem mais ou menos na memória. E que já provou alguma vez na vida. E já provou. Se calhar umas férias fantásticas no Algarve, se calhar no Algarve, ou na Costa Lantejana, ou no Porto. Exato. Ele pode comer isto em muitos sítios. Às vezes até como a ameja da bolhão-pato, nem precisa ter mar. Perto. Portanto, isso é importante. Vamos às perguntas finais. Dona Badalhoca pergunta ao chefe, chefe Rui, a gula é um pecado e pode levar à luxúria beijos badalhoques. Eu acho que é um pecado. É um pecado. Eu acho que é um pecado. Eu acho que todos os pecados são bons. Já disse-se variedíssimas vezes. Nós devemos pecar sempre. Não é exagerar. É. E depois reza três ave marias, três pães não se está a perdoar. E está resolvido. E está resolvido. E está resolvido. Agora há outra pergunta. Se pode levar à luxúria. À luxúria pode levar muita coisa à comida. A comida é um caminho. Acho que tudo pode levar à luxúria. Mas eu acho que a comida por acaso não leva tanto. Acho que... Depende da perspectiva. Quantas vezes tu já... Olha, eu já conquistei também a minha mulher pela comida. Entendes? Nesse aspecto. Ou seja, é uma forma de presente. Até há aquele ditado que pela barriga... Exato, se conquista pela barriga. Para já, o cozinhar é um ato de amor. Acredito muito nisso. Pode ser muito um ato de amor. E é uma manifestação... Cozinhar é uma forma... A minha conta dizia assim. Cozinhar é uma forma de amar os outros. Estão simples quanto isso. Estão simples quanto isso. Pode levar à luxúria. Mas aqui a luxúria é no sentido... Da devassidão? Será? Não sei qual é a pergunta da dona... É, da dona Badalhoca. Da dona Badalhoca. Aqui tinha que ser um bocadinho mais específico. Se for à luxúria... Isto que estás a dizer era correto. Se for à luxúria... Através da comida não é luxúria no sentido... Não sei qual é o sentido que ela quer dizer. A luxúria está do quê? Badalhoca? Do termo? Talvez. Não sei. É pá, pode. É mais vinhos, sim. Porque os vinhos atingem coisas exorbitantes. Sim. Não é? Podes pegar em vinhos que custam 3, 4, 6, 10, 50 mil a garrafa. Não te chateia. É pá, tenho que fazer desta pergunta também. Isto é uma coisa... Há muita malta que... Nada contra. Acho que o vinho é um grande complemento. Não é por acaso que existem sommeliers ou as canções que fazem os casamentos e tu também participas nesse processo de casar a comida com... Nessa maridagem. Exatamente. Mas há malta que carrega tanto na bebida que não aprecia a comida. Claro. Não te chateia. Porque já deves ter apanhado também esse número não. Evidentemente. Depois vou vomitar até. Pois. Lá está. E se é só estupidez? Acho que sim. Como é a estupidez, claro que também podem pagar 50 mil euros por uma garrafa. Mas há vinhos que não são 50 mil euros e são bons também. Agora aí entra o patamar daquele gajo que tem tantos milhões. Que não sabe o que é que há de fazer com ele. Pode usar esse luxo. Para mim já é estupidez um que não tem assim tanto e gastar assim. Sim, sim, sim. Mas... É uma questão de prioridade. E acho que depois de beber tem que ser mais ou menos... Nas senhoras acontece muito, sabes? Mais nas senhoras. Mais nas senhoras. Tchau. 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 Tchau.